Olá, o Plano Safra foi lançado em Brasília e a previsão de investimentos no setor agropecuário para 2018 e 2019 é de R$ 194 bilhões. Serão R$ 43 bilhões na forma de crédito para a agricultura familiar com taxas menores que no período passado. E para falar sobre esse assunto, o NBR Entrevista Especial convidou o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Olá, ministro, obrigada pela entrevista. É um prazer estar contigo e com a NBR mais uma vez. Ministro, qual a importância do Plano Safra para o setor agropecuário brasileiro? Ele pode ser considerado um subsídio? O Plano Safra indica o quanto o governo vai colocar de recursos para a agricultura e a pecuária durante um ano. E o Plano Safra é construído não a partir só dos recursos que você tem, mas quais as necessidades que esse setor tem. Então, nós temos por obrigação de apresentar um Plano Safra que tem início no começo de julho. No primeiro dia de julho ele já deve funcionar. E como é que a gente procede isso, então? Durante o ano, o Ministério da Agricultura vai conversando com a Federação Nacional, a CNA, com as federações estaduais, com os sindicatos rurais, com as associações de produtores, como, por exemplo, os produtores de soja, os de algodão, o de milho, pecuária, e vai juntando as suas necessidades e os programas que cada um deseja durante aquele ano e os volumes de recursos também. Então, o Plano Safra, no final, ele reflete a necessidade que o setor agrícola tem, que os produtores têm, para aquela safra, para aquele momento, conforme o mercado está se desenhando por mais um produto ou menos um produto. Junto com o custeio agrícola, ele vem também as diretrizes de financiamento para investimento, que muitas vezes são necessárias para você fazer com que essa safra ande. Então, basicamente, funciona uma discussão interna dentro de governo, onde o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central e o Planejamento, eles decidem qual é o montante de recursos que tem para esse Plano Safra, quais são as taxas de juros que tem para o Plano Safra. Como nós temos uma lei de teto de gastos agora, então nós tivemos que partir do teto que nós temos e ficamos dividindo pelos programas necessários que a agricultura tem, que veio da base. Então, tudo isso se junta e, no final, a gente tem um Plano Safra, então, que atende às necessidades da agricultura, que atende às necessidades do país de continuar a ser um grande produtor de alimentos e que dá a diretriz de quanto é que nós vamos colher no final de um ano safra. Então, é um trabalho e um conjunto, como disse, dentro do governo, fora do governo e que, por último, vem às instituições bancárias, como o Banco do Brasil, Caixa Econômicos, agentes privados, também as cooperativas de crédito, que fazem a distribuição dos recursos conforme as regras pré-estabelecidas por Banco Central e Fazenda, para que os produtores possam acessar os recursos, plantar, colher, vender e pagar o banco que devolve esse dinheiro, então, para, novamente, o Caixa do Governo. Para essa edição 2018-2019, como é que foi essa negociação, ministro? A gente tem aí 103 bilhões de reais só para o Banco do Brasil, taxas que chegam a 4,6% ao ano. Como é que foi essa negociação para essa edição? Bem, o Banco do Brasil representa 60%, mais ou menos, de todo o financiamento, o dinheiro disponível que nós colocamos. O nosso plano safra, ele fecha na conta de 194 bilhões de reais, considerando o dinheiro do recurso, desculpe, do seguro rural e também do apoio à comercialização. Esses cento e poucos milhões que o Banco do Brasil opera, ele opera na rede que ele comanda, quer dizer, suas 4 mil e poucas agências que ele tem. O restante vai para outros bancos que fazem também todos os repasses necessários. As taxas de juros, como é que a gente negocia? O Banco Central e a Fazenda nos dizem, olha, o nosso teto, o nosso limite é X. E como tem subvenção nesse crédito rural, nós temos que entender o seguinte, se eu quero juros muito baratos, eu tenho menos dinheiro disponível, porque a conta é a mesma. Se eu aceito pagar um juro um pouco mais caro, eu tenho mais dinheiro disponível para emprestar. Então, esse mix e essa média é que a gente observa. E nós temos alguns programas especiais, como a agricultura familiar, que está em um outro programa, que tem juros de 2%, 3%, 4%. Nessa agricultura que o Ministério da Agricultura cuida e os financiamentos que vão ser colocados, nós temos, por exemplo, juros de 5,25 para dois programas. São juros mais baratos que nós temos. Quais são eles? Armazenagem, que é uma necessidade do país e para financiamentos, até 6 mil toneladas para uma fazenda, que vale uns 3, 4 mil hectares de área plantada, de grãos, ele recebe, então, juros de 5,5 por 5,25%. Um outro programa também bastante barato que nós temos é um programa chamado ABC, é onde o agricultor, ele usa técnicas e recursos para melhorar a sua produção dentro da área de meio ambiente. Então, é uma conectividade que tem do meio ambiente com a produção rural, aonde o governo coloca, então, taxas mais baratas para estimular o uso da terra de forma correta, as águas, as florestas e tudo mais. Inclusive, já que o senhor já tocou no assunto do meio ambiente, tem um estudo da Embrapa Territorial, ministro, que mostra que mais de 66% do território nacional continua preservado. Boa parte dessas áreas está em regiões de produção, né? Como é que os produtores podem auxiliar, então, na preservação do meio ambiente? Bem, o produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva, né? Desses 66,3% preservado que o Brasil tem como um todo hoje, em torno de 30% de todo esse vasto espaço preservado, são nas propriedades privadas. São os agricultores que mantêm essas reservas e que não recebem nada por isso. Nós, produtores, não temos nenhum subsídio, não temos nenhum incentivo fiscal ou um recebimento monetário para cuidar disso. A lei nos obriga, nós no Brasil temos uma legislação que diz o seguinte, na Amazônia, 80% de uma propriedade deve ser preservada, no centro-oeste 65% e no sul, sudeste e no nordeste 20%. Então, atendido tudo isso, que a gente chega nos 66%, mais as terras indígenas, que são 13,3% do território brasileiro, as áreas devolutas que temos. Então, o Brasil usa para a agricultura em torno de 9%, estando dentro desses 9% as florestas plantadas, que é de 1,8%. Então, o Brasil é um dos países que menos percentualmente ocupa seu espaço para plantio e que tem maior produção agrícola, inclusive vendendo para mais de 150, 180 países todos os anos. E ocupamos mais 23% do território, então, para a pecuária mais extensiva. E aí, dessa conjuntura que nós temos, nós temos sempre dito, e a Embrapa já mostrou nos seus trabalhos, nos seus estudos, que nós poderemos duplicar o tamanho da agricultura brasileira, ocupando territórios que hoje é da pecuária, fazendo uma pecuária integrada entre lavoura, pecuária e florestas. E nós podemos, então, duplicar o tamanho da agricultura brasileira sem a necessidade de ampliar novas áreas de plantio. E esse é um grande mote, um grande ganho que o Brasil tem. E é o que nós temos vendido mundo afora, porque nenhum país tem uma agricultura tão sustentável quanto a brasileira, baseada na lei que nós temos agora. Ministro, o Brasil teve, no ano passado, uma safra de mais de 240 milhões de toneladas de grãos. Qual é a expectativa para a próxima safra e também para o futuro da nossa agricultura? Bem, o Brasil caminha rumo aqui há 10 anos, mais ou menos, para ter uma safra de 330, 340 milhões de toneladas. Atualmente, a nossa safra no ano passado foi uma safra recorde, foi extraordinária. E esse ano, a nossa previsão, através dos dados da Conab, vamos finalizá-los em dezembro, mas a previsão é de uma safra de 2% a 3% menor que o ano passado. Isso em função de alguns problemas climáticos que tivemos. Mas, de uma maneira geral, é uma variação muito pequena. E o Brasil tem crescido muito nos últimos anos em produção. Enquanto o Brasil cresceu na ocupação de terras em torno de 60% nos últimos 40 anos, a gente cresceu 360% na produção agrícola. Então, mais uma vez, esses números todos demonstram que o Brasil cresce de duas maneiras. Aumentando um pouco a sua área e aumentando muito a sua produtividade, através de máquinas modernas, mais eficientes, segundo a safra. Enfim, todo esse conjunto que a agricultura tem, mais o crédito rural colocado à disposição dos produtores, é que faz esse grande sucesso da agricultura brasileira, usando tecnologia, conhecimento e ciência. Ministro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, que são duas organizações internacionais importantes, lançaram um estudo estimando um aumento de 20% na produção de alimentos no mundo nos próximos 10 anos. Esse aumento deve acontecer, segundo esse estudo, principalmente na África e na Ásia Meridional. O Brasil considera essa uma nova concorrência? Olha, a África é um potencial tão grande de produção como é o Brasil. Agora, a África não anda e não cresce porque não tem gente, não tem conhecimento, não tem uma embrapa, não tem um investimento maciço como o governo brasileiro faz, e aí todos os governos fizeram. E o Brasil fez uma opção. Em 1970 até 1970, o Brasil era um grande importador de alimentos. E de lá para cá, com o crescimento da Embrapa, o surgimento da Embrapa, crescimento e financiamento, formação de agricultores, formação de técnicos nas universidades, agrônomos, veterinários, zootecnistas, criaram um conjunto favorável ao Brasil, que ele é um grande produtor de alimentos. Quer dizer, a África poderá ser? Poderá ser. Agora, como formar essas pessoas? Como levar gaúchos, paranaenses, catarinenses, sulistas, paulistas, mineiros, que adoram a agricultura e que adoram o desafio e fizeram esse Brasil do jeito que nós temos hoje. Então, como potencial, sim, eles poderão ser. Agora, eu não acredito que nos próximos 50, 100 anos, eles consigam fazer a revolução que o Brasil conseguiu fazer na década de 70 para cá. Ministro, e já que a gente está tocando no assunto mercado internacional, como é que estão os mercados internacionais em relação aos produtos brasileiros? O senhor percorreu a Ásia, esteve em países da Europa e do Oriente Médio. Como é que andam os mercados, como os mercados estão abertos aos produtos brasileiros? Bem, eu já disse aqui, o Brasil vende entre 150 e 180 países, dependendo do ano e do comércio. Mas é um país que está muito presente no mercado internacional de alimentos. E como nós crescemos muito, nós passamos a incomodar a muitos outros países. E a gente sabe que num ônibus cheio, quando você entra, ou você fica apertado, ou alguém tem que sair para você ficar lá dentro. E é assim que acontece no mundo também. Então, o Brasil, nesse momento, sofre verdadeiros ataques de concorrentes, vamos chamar assim. A nossa posição não é mais uma posição, não, deixa o Brasil ir, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa crescer. Não, o Brasil é grande, cresceu, incomoda muita gente, e nós somos incomodados por muita gente. Mas a classe produtora brasileira, principalmente das cooperativas, dos frigoríficos, do pessoal da área de carne, eles são muito ativos, junto com a Apex, que é a nossa agência de promoção de comércio exterior, muito ativo no exterior. E isso tem feito com que cada vez mais o Brasil esteja presente em grandes feiras internacionais. As empresas aprenderam e perderam o medo de ir vender, porque no começo a gente esperava que os compradores viessem ao Brasil, agora não. Agora nós saímos, vamos vender, ofertamos as mercadorias, demos garantias de segurança alimentar, de segurança ambiental, de segurança do trabalho. Quer dizer, um conjunto de coisas que foram feitas no Brasil, que habilita o Brasil, então, a ser um grande concorrente, e isso nos incomoda. Aí nós sofremos, por exemplo, na Europa, alguns embargos. Alegam determinadas coisas que não existem para tirar o Brasil de alguma posição. A China, que é um grande importador de alimentos, e um grande produtor também, aliás, a China é o maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil começa a fazer exportação de frangos de forma mais maciça, eles alegam que nós fizemos anti-dump. Então, eles querem, praticamos dump, melhor dizendo, e eles querem aplicar algumas taxas de anti-dump no mercado brasileiro. Então, é assim, à medida em que você cresce, você incomoda e você sofre com isso. Mas nós temos aqui nosso corpo diplomático, temos Itamaraty, temos ministérios, nós temos toda uma estrutura que está aí exatamente para defender as empresas brasileiras e os produtores brasileiros. Ministro, em março do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a operação Carne Fraca, que envolveria supostas irregularidades no Ministério da Agricultura e em frigoríficos de grandes empresas. Teve mudanças no Ministério para evitar essas irregularidades. Que mudanças foram essas? Primeiro, a Carne Fraca não investigou qualidade de carne no Ministério da Agricultura. Ela procurou investigar pessoas que poderiam estar ligadas ao Ministério ou não. E, a partir daí, nós começamos, então, como disse antes, a sofrer pressão dos concorrentes mundiais. Esse levantamento que a Polícia Federal fez acendeu algumas luzes amarelas no mercado internacional e passaram a cobrar do Brasil algumas posições que, há algum tempo, tinham sido cobradas e que não tinham sido atendidas. Como, por exemplo, como é que você retira a influência política do meio da fiscalização, do meio da sanidade e da garantia de bons produtos e boa qualidade. Então, isso já foi feito. Hoje, os superintendentes, por exemplo, dos estaduais nossos, já não são mais indicados politicamente. São pessoas do quadro do Ministério da Agricultura. E nós fizemos um processo de verticalização onde a inspeção federal no Brasil, hoje, não está nem mais subordinada aos superintendentes. Estão subordinados diretamente ao Ministro da Agricultura e ao Secretário de Defesa da Agropecuária, que cuida da parte do DIPOAC, que é o nosso departamento. Então, nós estamos fazendo mudanças para demonstrar e dar a garantia de que o processo é um processo técnico, ele não é um processo político. E temos mais coisas para fazer. Temos uma legislação que estamos propondo uma mudança e vamos seguir com as mudanças. E mesmo no momento em que acabar esse governo, em 31 de dezembro, aquelas mudanças que deverão ser implementadas não forem até no dia 31, elas deverão continuar, porque é isso que vai garantir a presença do Brasil no mercado internacional. Essas investigações chegaram a atrapalhar as negociações comerciais do Ministério da Agricultura? Bem, naquela fase da carne fraca em 2017, sim, praticamente todos os mercados se retiraram do Brasil. Mas nós tivemos uma atuação muito bem coordenada pelo presidente da República, MRE, Ministério da Agricultura, e fomos rapidamente mostrando que aquilo que a Polícia Federal acusava as pessoas, os técnicos, enfim, os frigoríficos envolvidos, não passava de uma besteira. Quer dizer, você dizer que está misturando papelão na carne, que ácido ascórbico provoca câncer, foi ali um não conhecimento da Polícia Federal e eles não chamaram técnicos para poder entender esse processo. A partir daquela operação, outras operações já ocorreram, e aí sim, os técnicos do Ministério da Agricultura são chamados para prestar ali esclarecimentos e fazer a orientação técnica do que é verdadeiro ou que não é verdadeiro. Então, ninguém é contra a investigação, nós não somos contra, agora, devem ocorrer dentro de processos que não tragam problemas e prejuízos para um setor tão importante como a agropecuária brasileira. Ministro, agora eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o selo Good for Nature. Bem, esse é um selo que a gente quer apresentar, melhor dizer, vamos apresentar agora aqui uns dias, onde tem todo um conceito de produção e que no futuro, o comprador nosso no exterior, ele olhe esse selo, ele olhe essa marca e ali ele tem um QR Code e ele pode, a partir daí, voltar a buscar aonde esse produto foi produzido, de que forma foi produzido, quais foram os elementos, as rações utilizadas. Então, é um processo que a gente vai apresentar em São Paulo agora no fórum que tem lá importante e eu espero que isso seja uma prática que o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, possa dar a todos os exportadores que estiverem de acordo com as regras do Ministério, como, por exemplo, uma questão de compliance que nós estamos implantando também. Quer dizer, não adianta só seguir as regras fitossanitárias, mas quais são as outras obrigações que você tem, anticorrupção, de não envolvimento com pessoas do Ministério, enfim, criar um ambiente muito favorável para isso. Então, esse selo vem nessa direção de dizer, esse produto, ele é produzido de forma ambientalmente correta, ele tem as relações trabalhistas corretas, ele tem as questões fitossanitárias corretas e também as outras coisas que estão sendo colocadas. Ministro, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto de mudança na legislação dos agroquímicos. Na opinião do senhor, o que precisa ser mudado, alterado nessa matéria? Bem, esse é um projeto de lei que vem desde 2002, quando eu passei pelo Senado e fiz um, ou apresentei lá um projeto que agora foi aproveitado. Mas o meu projeto era um projeto bastante simples, que na época ele dizia que nós deveríamos registrar os produtos pela molécula, pelo nome científico daquele produto e não pelo nome comercial, como ele é hoje no Brasil. Isso facilita as empresas que têm um único registro, as outras poderem aproveitar, já que nós estamos falando da mesma molécula, do mesmo princípio ativo. Passado, então, desde 2002 a 2018, nós não conseguimos avançar. Aquele projeto não foi aprovado. Eu, chegando ao Ministério da Agricultura, procurei meio ambiente, IBAMA, ANVISA, tentamos fazer uma adequação através de um decreto. E o que nós queremos com isso? Nós queremos agilizar o uso de novas moléculas no Brasil. Coisa que tem demorado muito, 8, 10, 12 anos, um novo produto demora para entrar no portfólio que as fazendas podem usar. Enquanto nós não temos novos, nós estamos usando os velhos. Os velhos são mais tóxicos, os velhos são mais perigosos. Os novos, e a própria lei brasileira já diz, ao substituir, ao dar o registro para uma nova molécula, ela deve ser sempre menos tóxica do que aquela que você está retirando do mercado. Então, nós não estamos fazendo apologia de uso maior de ceticida, ou não controle, ou não cuidado. E o projeto também, trabalhado na Câmara, ele não tira a responsabilidade do IBAMA, da ANVISA, que é do meio ambiente, junto com o Ministério da Agricultura. O que está dizendo é o seguinte, hoje não tem uma coordenação, por isso demora muito tempo. Então, a coordenação desse processo fica com o Ministério da Agricultura, mas todos os outros órgãos devem falar. E qualquer veto, ou da ANVISA, ou do IBAMA, será observado, como é hoje, e esse produto não vai andar. Então, é criado um ambiente hostil, um ambiente de confronto, que não é a realidade. O agricultor, eu como ministro, eu como agricultor, os parlamentares que defendem esses projetos, que são ligados à agricultura, nós não usamos produto agrícola, que gostamos. Eu uso porque sou obrigado a utilizar, porque senão eu não produzo. O Brasil não teria uma safra de 230, 240 milhões de toneladas se nós não usássemos esses produtos, porque o Brasil é um país tropical, com alta temperatura, alta umidade, propício a pragas, insetos e plantas da linha também. Então, é necessário o uso, sim, e por isso nós defendemos. Ministro, nós temos uma safra abundante no Brasil, mas o agronegócio brasileiro ainda tem alguns gargalos, como, por exemplo, o escoamento da produção. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre os desafios, sobre esse e outros desafios, e como o Ministério tem trabalhado para solucionar esses problemas. Bem, eu acho assim, o agricultor, ele é muito experiente e sabe o que deve fazer. Dentro da porteira das fazendas, o Ministério ou qualquer outro órgão não deve se meter porque o produtor consegue fazer a gestão, a não ser o pequeno produtor, agricultura familiar, que precisa de uma assistência técnica. Aí, sim, o governo pode entrar lá e ajudar. Então, o produtor rural da indústria, vamos chamar do agronegócio, ele sabe o que tem que ser feito, ele tem a sua própria assistência técnica e ele sabe fazer contas. Então, nós não temos que interferir ali. Agora, dois pontos para fora da fazenda que ele não tem condições de fazer e que deve o governo fazer exatamente essa questão da logística. E o que é logística? É tirar um produto do ponto A e levar para o ponto B. Isso é logística. Por onde esses produtos devem andar? Por onde seja mais econômico. Então, os projetos ou muitos projetos que foram feitos até hoje no Brasil, que estão implementados ou implantados, eles não levaram em conta a vontade do produto dizer assim, eu quero ir pelo caminho mais curto e mais barato. Então, hoje, estamos desenhando novos projetos onde estamos levando em conta a macro logística da agricultura. E aí, a Embrapa Territorial tem um trabalho que tem mais de 150 mil mapas que são observados e por ali a gente consegue dizer, olha, vai ser uma rodovia nova ou uma ferrovia nova de Mato Grosso para os portos. Qual o melhor caminho? Qual o mais barato? Independente das vontades políticas. Então, o Ministério da Agricultura apresentou isso ao governo e, a partir de agora, o governo, ao fazer os projetos, é claro que ele sempre vai levar em conta os aspectos políticos. Porque sem política, a gente não faz nada também. Mas vai levar em conta qual é o melhor caminho, o caminho mais barato para o grão sair da fazenda e chegar até um porto, até o consumidor final. E o outro ponto, aquilo que nós já falamos, é abertura de mercado, é criar um ambiente favorável para que o excedente de comida que o Brasil faz, que nós não consumimos internamente, possa ser vendido e trazido divisas para melhorar a balança comercial brasileira. Ministro, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela conversa e também pedir que o senhor fizesse as considerações finais. Está bem. Eu que agradeço a possibilidade de participar e eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o Plano Safra ainda. O Ministério da Agricultura, ele recuperou nos últimos anos a capacidade de fazer a política agrícola. Temos o financiamento por parte do governo, taxas de juros definidas do Banco Central, fazenda, espaço fiscal pelo planejamento, mas a política agrícola, quem faz e quem determina é o Ministério da Agricultura. E aí, alguns programas que nós temos, o público pode olhar e dizer assim, vai faltar dinheiro para tal programa. Mas nós, o Ministério da Agricultura, temos a capacidade e o direito e o dever, inclusive, de ajustar isso conforme o Plano Safra vai crescendo ou vai passando. Por exemplo, esse ano, nós temos um problema com a avicultura e com o sinocultura. Muito grave em função de greve de caminhoneiros, mercado internacional. Então, talvez o Ministério da Agricultura tenha que retirar recursos de uma rúbrica e colocar mais recursos para ajudar os produtores rurais nessas áreas. Então, era esse recado que eu gostei de deixar e dizer que com o passar dos dias e dos meses, a gente vai ajustando aquilo que muitas vezes nós não previmos agora e que vai acontecer ali na frente. Ministro, muito obrigada pela entrevista e você pode rever o programa no nosso canal no YouTube, youtube.com.br até a próxima. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.